Fiz a faxina aqui no quarto e agora, gente, tomei um banho, lavei o cabelo e deitei aqui. A gente hoje assou umas tulipas e tava tudo uma delícia, mas tô muito cansada, gente. Mas tá tão gostoso aqui, tão aconchegante, tudo limpinho. Nossa, gente, a gente vai alugar a chácara, tá? Se for do interesse de vocês, é só entrar em contato. Aqui é tudo muito grande, confortável. Olha só que legal, gente. Ventilador de teto. Uma delícia. Fresquinho. Aí você deita aqui numa cama dessa. Ai, cheirosa. E um ventilador desse, muito bom. Só que tá friozinho, gente. Ai, eu tô aqui com a mantinha. Ventilador ligado e a manta. É muito gostoso isso. Eita, vidão.